Estou colocando aí o celular no saquinho, que vai ser com chuva hoje Hoje vai ser com chuva, mas não desiste, né? É com chuva e tudo Hoje vamos até Cabriúva, Estrada Park, passar sentido Cabriúva, Uai Depois vamos fazer o Morro do Bananal, sentido Jacaré Se tudo der certo, vai dar perto de 70 km e de volta Seja bem-vindo, viu Ricardo? Tamo junto Muito obrigado aí pessoal, vamos lá Partiu A rodovia fica meio prosseguida, entendeu? Sim, não Estamos entrando aqui na Estrada Park Vamos lá, vamos lá Tieto, o que é aí pessoal? Mesmo que cheguei em São Paulo Primeira subida Essa aqui é a subida do Fazenda do Chocolate É a pior Aí o Fábio lá, puxando Nessa nossa rota de hoje A gente vai passar por várias fazendas históricas Uma delas é aqui Fazenda do Chocolate Prazer criança aí, né? Almoçar Prazer criança aí, né? Almoçar E aí Campio do Alemão Dele subida aqui Até Cabriúvo Começou a subir antes do Fazenda do Chocolate Seguimos subindo ainda Só aí Só aí E 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 aí Chegando no perímetro urbano de Cabriúva Colocar as bikes, paramos aqui no famoso Y de Cabriúva, ponto de encontro dos ciclistas Legal, vamos parar então Fabio, ajustando aí Vamos comer um pão de queijo agora Deu pra suar aí essa subida aí do Cabriúva? O rapaz da última ali pegou, nossa senhora Ó, já foi 21h, 1h07, vamos bem Vem sendo aqui o proprietário do Y, vamos mostrar um pouquinho aqui Fica à vontade, vou fazer com vocês Essas dinheiras que o pessoal vai dar não são tantas dinheiras, tem 200 Aí eu vou colocando todas as cadeiras, vai ter todas as cadeiras Legal, bem pra bike mesmo o local TIGRÃO? TIGRÃO! 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 Tome de queijo ali, dormindo Parada agora pro café aqui Ele corta o break básico Uma parada do pão de queijo obrigatório Vamos experimentar aí o pão de queijo com queijo canastro Legal hein Muito obrigado Muito obrigado Aqui nada engorda, só aumenta a beleza Traz felicidade Aqui a noite mais nova Aqui tem mais um pé pro pessoal sentar Aqui tem umas criatinhas desmontadas Essa aqui tem mais uma suspensão Ah Aqui tem mais uma suspensão Friados com a menina de droga Legal Aqui tá meu novo My Life Bacana Olha o corre-mão, é um quadro que eu me espero Tudo dispensado no mundo da bike aí É isso aí, é Eu entendo de dois queijos Eu sei que foi dando ideia pra mim e minha esposa Foi fazendo Muito legal A mesinha aqui Pelo de carro Vai ser tudo isso, né É É Essa jersey Essa jersey aqui O pessoal vai dando A gente vai pendurando É tanta jersey que eles me dão Que eu tô colocando as cadeiras Pra tentar as cadeiras Muito legal Ali tá eu e o Dicampeão mundial Pintersaga na Itália Legal Vamos Essa foi a primeira espetinha que eu ganhei Do italiano Aqui o cachorro é bem vindo, ó Pintersaga na Itália Ai Maraca Aqui tem um chuveiro pra tomar banho Tem que começa aqui e termina aqui Tem que ter um chuveiro pra tomar banho Aí nós tiramos essa pescadinha daí É claro As pescaras aí Aqui as mulheres gostam desse banheiro Os homens também pra desespero Aqui ó Eles fazem o chiquitó Aham É uma nova de vinteiro de mineiro A ladeira, suor escorrendo forte Bora, bora Primeiro a vencer a serrinha Boa, hein? Gostosa Tem um riozinho de subir por causa dos carros Mas assim, boa de inclinação Ainda bem que não tem um sol Subindo aqui Direção a Estrada dos Romeiros Mais uma serrinha Subidinha É pouco, né? O primeiro trecho de estrada O primeiro trecho de estrada O primeiro trecho de estrada Que a gente pega O maior parque foi asfalto hoje Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí